O tema dessa série que a gente tá falando é eles precisam saber, o que que eles precisam saber? Quem acompanhou aí o nosso Instagram viu que saiu a divulgação da série e a divulgação foi uma notícia urgente e tudo mais pra gerar essa expectativa né, todo marketing por trás e aí hoje eu vim falar desse tema mas antes de vir falar desse tema, eu queria começar fazendo uma coisa diferente aqui Quantos aqui nasceram em um lar cristão e eu queria pedir pra você colaborar comigo porque quem vai pregar essa noite, a maior parte da pregação essa noite vai ser de vocês, colaborando aqui Vamos lá, espero que vocês estejam prontos, ler a Bíblia essa semana, todo mundo né, espero que sim, vamos lá Então, quem aqui nasceu num lar cristão e nunca na sua vida se desviou? Nasceu num lar cristão e nunca, sempre se manteve vindo na igreja, levanta bem a mão, levanta bem a mão Então, nunca na sua vida se desviou? Maravilha, legal Quem aqui, essa noite, nasceu em um lar cristão, mas em determinado momento da sua vida se afastou de Deus foi pra longe, hoje tá aqui graças a Deus, mas já se desviou, já passou por isso? Quem? Entre nesse grupo Legal Outra coisa, uma última pergunta Quem aqui, essa noite, não nasceu em um lar cristão, mas por conta da vida de alguém, ou por conta de uma mensagem entregou a sua vida pra Jesus, teve a sua vida transformada, mas não cresceu em um lar cristão? Levanta a mão Caraca, a maioria de vocês Então eu queria, hoje, o tema da mensagem, o tema da série é eles precisam saber O que que eles precisam saber? Eles precisam saber do meu testemunho Eles precisam saber do seu testemunho Eles precisam saber o que Jesus fez na minha vida Eles precisam saber o que Jesus fez na sua vida Eles precisam saber do fundo do poço que Jesus nos tirou Pra nos trazer pra um caminho de maravilhosa luz Da esperança que Jesus nos trouxe E pra isso, eu queria começar compartilhando o meu testemunho com vocês E a gente vai tirar 5, 10 minutinhos, no máximo, do início dessa mensagem Fica tranquilo, porque essa mensagem não vai passar de 20 minutos Fica tranquilo, você vai chegar em casa hoje Há tempo de assistir o jogo, se tiver algum jogo aí Mas antes eu queria falar pra vocês Eu cresci na igreja Meu pai é pastor Fui criado aqui, desde pequenininho Sempre os caras do som puxando minha orelha Desde que eu era pequeno Mal com me cuidando ali de mim Quando eu era pequeno, né? Carrancudão Eu lembro que antigamente até a gente Foi proibido depois, né? Por causa disso Mas antigamente a gente comia na mesa de som E aí tiveram que proibir Aí a gente colocava, né? Tinha o insufilm, a janela de insufilm Não dava pra ver o que a gente fazia E aí tinha uma ordem muito escrita Não pode comer na mesa de som Não pode E aí dava 10 minutinhos que começou o culto Chegava o Mal com o operador de som Com uma caixa de batata frita Shadow e bacon E o Edson Com um potão de açaí Você lembra, né Edson? Potão de açaí e leite condensado Enquanto o pastor tava pregando Meu, se caiu o som Se parou Um abraço A gente tava feliz ali Tava fazendo a festa Eu fui dessa época Lá na Paulino Curso E cresci lá Depois a gente mudou pra cá Mas enquanto eu tava caminhando na igreja Eu vou contar isso muito rápido Enquanto eu tava caminhando na igreja Sempre servi em tudo Tudo que vocês podem imaginar O Tércio criou o Ministério da Projeção E junto com ele Tava eu lá de ajudante Não sabia mexer o mouse Mas eu tava lá Com o chupeto na boca Mas passando o slide O Malco criou o Ministério do Som Aqui na nossa igreja E eu não fazia ideia Nem ouvia direito E tava lá ajudando ele A regular o som Então desde pequeno O Ministério da Mídia A gente não tinha ele antes Eu ajudei a criar Então eu participei De toda a história dessa igreja Tava aqui Desde os primórdios Dos primórdios Tem alguns até Que são até mais velhos Do que eu Que já estavam aqui antes Quando a igreja Nem era na Paulino Curse Tem alguém aqui Dessa época Antes da Paulino Curse Antes da Paulino Curse Então Tem gente até Mais histórica que eu Eu cresci na igreja Cresci ajudando Cresci servindo Preguei a primeira vez Com 13 anos 13 anos de idade Meu pai pegou Um esboço pronto Que ele tinha Deu na minha mão E falou prega Não como assim Não 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 Prega lá vai Prega Acho que foi a pior pregação Da minha vida Foi horroroso Béssimo Béssimo Horrível Se alguém Ali naquele culto Tava dependendo Daquela pregação Pra mudar de vida Esquece Acabou Acabei com a chance Daquela pessoa Mas eu cresci na igreja Cresci diante Dos caminhos do Senhor Mas nunca totalmente Envolvido com eles Eu sempre tava Um pezinho na igreja Um pezinho no mundo Eu nunca consegui Ir totalmente pro mundo Porque sempre Domingo Eu não posso errar Tanto aqui Durante a semana Porque no domingo Eu vou estar lá na igreja Só que quando eu tava Lá no domingo Minha cabeça tava pensando Lá fora E eu Um pezinho lá Um pezinho cá Sempre Minha vida inteira Até que eu cheguei no ponto De quando eu fui decidir Pela minha faculdade E eu não sabia o que fazer Eu não sabia o que fazer E Deus colocou muito forte No coração dos meus pais Uma direção Pra me mandar Pra um tempo De uma escola De preparação Ministerial E aí nessa escola De preparação ministerial Que eu tive um ano Antes de entrar pra faculdade De repente A gente tava lá E a gente estudava a Bíblia Mas saber aquilo Não entrava no meu coração Mas de repente Algumas pessoas Começaram a chegar em mim E perguntar De forma muito esquisita Chegavam em mim Oi, tudo bem? E aí? Como é que você tá? Como tá o seu coração? Aí o cara Que estranho, né? Como é que tá o meu coração? Era um cara me perguntando ainda Se fosse uma menina Eu achei que ela tava dando ideia Mais nada E aí o cara me perguntando Como é que tá seu coração? Ih, mano Tá bem, hein? Meu coração tá ótimo Ele, não, que bom, mano Se prepara Deus vai fazer algo na sua vida Não, beleza Aí de repente chegava Uma outra pessoa em mim E aí, mano Como é que você tá? Como é que tá o coração, mano? Não é possível No mesmo dia Mano, não é possível Tem alguma coisa esquisita Mano Eu acho que tá bem Tá batendo Não sei Mas tá bem Não Se prepara, mano Deus tem algo pra sua vida De repente Passou tudo E eu, caraca Que estranha a situação Eu tava indo embora Chegou um amigo meu Fala, Davi Como é que você tá? Eu falei Já sei No meu coração, né? Que coração, mano? Que papo estranho Que isso? Aí eu, não Foi mal Eu viajei Não, tô brincando Vim aqui perguntar Como é que tá seu coração, mano? E aí ele perguntou A mesma coisa a terceira vez Eu falei, mano Nem sei se tá aqui mais Vamos lá Não sei o que tá acontecendo E aí ele falou Mano, se prepara Deus vai fazer algo na sua vida E aí passou uma semana Diante disso Eu falei Deus tem alguma coisa preparada Não sei o que tá acontecendo E uma semana depois Diante disso Eu comecei um jejum Comecei a orar mais A ler mais a Bíblia A intensificar mais E eu tinha passado Dezoito anos Da minha vida Na igreja Como filho de pastor Falando de Jesus Contando das pessoas de Jesus Servindo a Jesus Mas nunca de fato Conheci a Jesus E aí eu lembro Que numa conferência No período da manhã Logo no período da manhã O Espírito Santo Veio sobre a minha vida Eu comecei a orar E aí vieram uma pessoa Começaram a orar por mim E aí o Espírito Santo Veio Começou a inundar a minha vida Eu lembro que eu caí no chão E a única coisa Que eu conseguia falar Era Jesus 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 Eu preciso de mais Eu preciso de mais Eu preciso de mais E eu não lembro Quanto tempo eu passei Mas eu lembro Que eu passava Uma eletricidade Por todo o meu corpo E eu tinha passado Umas duas Três horas no chão Eu não conseguia levantar Eu não sabia Onde eu estava Mas quando eu levantei Daquele chão Veio uma convicção Tão grande No meu coração E eu falei Jesus é o meu Senhor É o meu Salvador Eu amo Ele Eu preciso pregar Esse evangelho Isso precisa ser repregado Isso precisa ser passado adiante E a partir dali Minha vida virou do avesso A partir dali Eu comecei a ter Mais e mais paixão por Deus Mais e mais amor por Deus E ali De fato Depois de 17 anos Crescendo na igreja Ouvindo falar de Jesus Só quando eu tive 18 Que eu finalmente Conheci Ele de verdade E ali eu entendi O que Jó falava Antes eu te conhecia Ó Deus De ouvir falar Hoje eu o conheço De contigo andar A partir daí A minha vida mudou totalmente E aí O resto fica Uma próxima pregação Mas eu queria Falar especificamente Com aqueles Eu queria pedir Pra levantar a mão De novo Aqueles que não cresceram No lar cristão Mas se converteram Ao longo do caminho Levanta a mão Alguém aqui Pra gente começar Depois eu vou dar A oportunidade pra vocês Mas pra gente começar Eu queria pedir Pra compartilhar Um minutinho Eu extravazei aqui Mas em um minutinho Um minutinho e meio Compartilhar o seu testemunho Como você foi encontrado Como Jesus mudou a sua vida Pra gente começar Eu queria pedir pra Renata É, do louvor Você não tem opção Se eu pedir pra eles E alguém falar não Eu não tenho o que eu fazer Você não Você tem que falar Vai lá Boa noite Eu tinha 17 anos E tinha uma irmã do Coque Que foi fazer um culto em casa E aí ela falou É, fez aquele culto, né Meus pais já iam assim Às vezes na igreja Iam e voltavam Iam e voltavam E aí nesse culto Ela falou É, você não queria aceitar Jesus? Eu falei Não, hoje não E aí ela ainda falou É, eu pensei comigo É, vou ficar velha E quando eu ficar velha Eu vou, né Aí ela ainda falou Você tá pensando Quando você ficar velha Você vai Aí eu falei Eita, eu pensei mesmo Aí eu corri, né Porque eu fiquei com medo Aquela hora Só que no meu medo Que naquela hora Eu fui por medo, né Só que no meu medo Deus usou aquela oração Que a minha vida Realmente mudou naquela hora E eu era Sim, eu era de balada Porque em 17 anos Eu ia para os Balada, né Naquela época eu ia de balada E a minha vida Realmente mudou Eu nunca mais fui para uma balada Nunca mais pisei E foi uma mudança radical Que Jesus entrou na minha vida De verdade A partir daquela oração Que foi assim, né Um susto Mas realmente Jesus mudou a minha vida Naquele minuto E aí foi Daí pra frente Nunca mais voltei atrás Glória a Deus Será que você pode Aplaudir a Jesus por isso? Amém Amém Glória a Deus Caraca Que legal Sabia dessa, Pedrinho? Conhecia esse testemunho aí? Olha lá Que doideira, né Exatamente isso Que a gente vai falar hoje Pedrinho nem sabia disso, né Nem sabia Sua tia aí Desde que você se conhece por gente Nem conhecia Legal Quem aqui tem um testemunho E quer compartilhar Só duas pessoas Senão a gente vai estender De mais o horário Mas queria compartilhar Você quer? Compartilha o testemunho com a gente Graças e paz Boa noite Eu era dependente química Dependente de cocaína E pra fugir da morte Porque eu fui jurada de morte Onde eu morava Eu fui morar em São Caetano Com o meu pai Eles eram separados Conheci a Benção Era meu vizinho E quando eu conheci ele Eu já tinha parado Porque como eu fui morar Com a minha avó Eu não conseguia Não tinha acesso mais à droga Foi uma decisão Me e Deus Uma hora eu vou ter Oportunidade de contar Como foi Mas eu não o conhecia Mas eu sabia Que ele existia E pra ele Que eu pedia ajuda Naquela noite E aí eu conheci o Cláudio Fazia um ano Que eu não usava droga O primeiro beijo Que eu dei na boca dele Eu senti o gosto da cocaína E com cinco meses de namoro Eu engravidei A gente casou Eu tinha nove meses De namoro com ele A gente casou E o casamento Tava uma turbulência E depois de Eu decidi Pedir a separação Porque eu já tinha uma filha Que era outra Mais velha que essa Ele foi procurar Jesus Pediu pra minha sogra Levar ele Que uma vizinha Levava a minha sogra De vez em quando Ele falou Mãe é naquela igreja Que eu quero ir E ele foi E eu me converti Através da transformação Da vida dele Porque foi aí Que ele parou de usar droga Porque durante o casamento No começo não Mas quando ele conheceu Jesus O primeiro dia Ele foi liberto E eu louvo a Deus por isso Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Caraca Amém 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 Jesus cura Jesus salva Jesus liberta Sabia Eu sabia Quando eu cheguei aqui Hoje eu sabia Que se eu pedisse Ela ia levantar a mão Pra contar do testemunho dela Vai ser a última aqui Ela vai tomar a vez Da quem era o último Mas tenho certeza Vamos lá Só um minuto e meio Boa noite Boa noite Graça e paz Davi Insistência do meu marido Que eu levantasse a mão Então assim Eu venho de uma família Católica e espírita Ninguém na minha família Era cristã Quando eu conheci o meu marido Há 20 anos atrás Aí quando a gente se conheceu Ele falou assim Pra mim Eu queria te fazer um convite A gente era meio que amigos Ele falou assim Eu queria te convidar Pra ir na igreja Quando ele falou Eu falei Eu aceito E aí fui Na igreja com ele E quando eu fui Eu gostei E nunca mais Eu me afastei Gostei mesmo Estamos há 21 anos juntos E desde lá Sou cristã Meus filhos Nasceram Foram apresentados Toda a família batizada Então meu marido Me ganhou pra Jesus Mais alguém Uma última pessoa Só pra gente encerrar Alguém Ramiro Boa Nossa do Ramiro Vai lá Vai lá Ramirão Conta o passado obscuro Mais ou menos Então eu Como a Renata Estava no hospital Visitando um amigo De câncer Estado terminal E eu fui lá Estava do lado do pai dele Sentado E a abençoada Da velhinha de coque Apareceu Sempre ela E eu tinha um pouco De aversão Crente O cara chato Com a Bíblia Embaixo do braço Sempre essa versão E é esse que Deus Ama pegar E veio e ela falou Nossa teu amigo Está internado Ele não veio Pelo amor Então ele está Vindo pela dor Eu falei Nossa o que essa mulher Está falando E falou Para você Você é o próximo Deus manda te falar Que você é o próximo E foi desse jeito E ela pegou Só falou isso E saiu Quando ela saiu O pai dele Estava do lado Eu falei Quem que é essa moça Que está aí Parente Nunca vi vocês Que eu frequentava A casa do cara E ele falou Nunca vi Essa moça Eu saí Do hospital Louco Procurando Namorava Com a Viviane Nessa época Falei Vi Você tem alguma Alguma amiga Crente aí Que vai na igreja Eu queria saber Que você gosta De amor De dor A mulher falou Que eu vou ser O próximo O cara está internado Câncer Terminal E aí ela foi A gente conheceu Ela conheceu um casal E falou com a gente Quando a gente falou isso Eles começaram a dar risada Já na hora Amor Dor Vamos lá Aí a gente Levou a gente lá Para a sede Apresentou E a gente conheceu A Cristo E nunca mais saímos E graças a Deus Deus Com certeza Me livrou Livrou a gente disso E desde então Começamos a servir ao Senhor Então 23 anos aí no Evangelho E glória a Deus Por essa irmã Que doideira Por meio de uma profecia Você entrega a vida Para Jesus E a primeira filha Que nasce Com um dom de profecia Que doido Essa é a mensagem Eles precisam saber Do que eles precisam saber Do seu testemunho Eles precisam saber Daquilo que você carrega Na última vez Que eu estava aqui pregando Eu preguei sobre Maranata E aí eu preguei Sobre que eles precisam saber A boa notícia Que é a boa notícia Do Evangelho Mas o Evangelho É a notícia De que em Jesus Há restauração Você é a prova Dessa boa notícia Você A gente prega Sobre uma boa notícia Sobre algo Que Jesus disse Que iria se cumprir E a sua vida E o seu testemunho É a prova De que isso Se cumpriu Eles precisam saber Daquilo que Jesus prometeu Porque você hoje Tem vivido aquilo Que Jesus prometeu Se você está aqui hoje Se você um dia Entregou a sua vida Para Jesus Se um dia você Foi alcançado Foi porque um dia Onze pessoas Se reuniram E disseram assim Um dia Ele vai voltar Nós precisamos pregar Esse Evangelho Maranata Vem Senhor Jesus Por isso nós pregamos Por isso nós vivemos E por isso Eu e você Estamos aqui hoje Eles precisam saber disso Eles precisam saber Em primeira crônicas E agora a gente entra Na mensagem Eu queria que você Mantenha isso aqui comigo Eu não vou pregar Em menos de 10 minutos Isso aqui vai ser muito rápido Meu pai já falou Que momento de oração Então eu tenho 10 minutos 7h25 A gente acaba Essa mensagem aqui Em primeira crônicas Vai aparecer ali Nem precisa abrir Sua Bíblia Para a gente ser muito rápido Diz Cantem ao Senhor Todos os habitantes Da terra Proclamem a sua salvação Dia após dia Anunciem a sua glória Entre as nações Os seus feitos maravilhosos Entre todos os povos E aí a gente pula para o 29 Porque o Senhor é grande E digno de todo o louvor Mais temível que todos os deuses Pois todos os deuses Das nações Não passam de apenas ídolos Mas o Senhor Fez os céus e a terra Aleluia E o que que Eu tenho aqui Para te dizer essa noite Essa é a mensagem É isso que precisamos viver Sabe? Às vezes a gente chega aqui A gente senta na igreja E a gente está muito confortável E muito feliz Com a nossa salvação Vocês já ouviram falar do crente 3S? Sentado Como é que é? Salvo Sentado E sossegado Satisfeito Estou feliz com Jesus Estou sentado aqui Ouvindo a palavra Já sentei com Jesus Eu estou salvo Ele já fala de salvação individual Então eu estou salvo Garantia minha Sossegado Tranquilo E a gente se contenta com isso Quando a Bíblia nos dá a direção De ir de pelo mundo Prega o Evangelho Prega o seu testemunho O seu testemunho É o espírito de profecia Na vida de outras pessoas E a Bíblia nos ensina Ela nos dá um comando Ela não diz Caso você queira Se você quiser Se for do teu agrado Anuncie o Evangelho Não Ela diz E ela declara Em primeira crônicas A gente não está falando Do Novo Testamento Aonde Jesus Já tinha vindo Aonde nós vivíamos No tempo da graça Não A gente está falando De crônicas Do Antigo Testamento Daquele Deus Que era conhecido Por ser temível Ao mesmo tempo bondoso O Deus que era justo Ao mesmo tempo misericordioso O Deus que muitas vezes Eles não entendiam O que estava acontecendo Mas eles adoravam Quantas vezes A gente não se encontra Nessa situação A gente não entende O que está acontecendo A gente não entende As coisas que Deus Está fazendo Na nossa vida A gente não entende Os processos Que nós estamos passando E no meio de tudo isso Em primeira crônicas Eles diziam Cantem ao Senhor Todos os habitantes Da terra Não é só a gente Que está aqui A missão de cantar E louvar ao Senhor É para todos Os habitantes da terra Proclamem a sua salvação Dia após dia E anunciem a sua glória Entre as nações Cabe a nós Cabe a nós Levar o nosso testemunho Como prova De que Deus é bom Ele cumpre aquilo Que Ele promete De que Jesus pode Transformar a minha vida Se Jesus fez por mim Se Jesus fez pela Renata Se Jesus fez pelo Ramiro Se Jesus fez por nós Quem somos nós Para negar isso ao próximo Nós precisamos Falar dele Falar desse testemunho E compartilhar isso A gente muitas vezes Está satisfeito Com o nosso destino E a gente faz Do nosso destino O nosso objetivo E a nossa missão Aqui na terra O nosso destino É o céu Nós estamos caminhando Para uma vida Onde viveremos Onde não haverá morte Não haverá choro Não haverá ranger de dentes E esse é o nosso destino final Mas enquanto estamos aqui Nós temos uma missão Pregai o Evangelho A toda criatura Para que todos possam Cantar Cantar da sua salvação Proclamar os teus grandes feitos A grande comissão É a nossa missão Aqui na terra Às vezes a gente fica Se perguntando Com certeza você já fez Essa pergunta Você já teve a idade Que eu tive E às vezes eu me faço Essa pergunta O que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha missão? Irmão, independente Do que você faça Você vai ser Um vendedor de carros Você vai ser Um representante comercial Você vai ser Um dono de banco Se você vai ser Um pastor Se você vai ser Um cantor Se você vai vender O que você quiser Irmão, independente Do que você faça Faça isso Pregando o evangelho E fazendo o nome dele Conhecido E reconhecido Em todas as nações Aonde você estiver É um lugar E uma oportunidade Para aquilo que Jesus fez Por você Ele fazer pela pessoa Que está do seu lado A transformação Que Jesus fez Na sua vida Ele pode fazer Na pessoa que está Do seu lado E depende de você Se um dia Você que está aqui E você cresceu Num lar cristão E aí você se desviou Ou você nunca se desviou Se você cresceu Em um lar cristão Quer dizer que alguém Levantou da cadeira E falou Eu preciso pregar Esse evangelho Isso precisa ser pregado Só por isso Você está aqui hoje Eu estou aqui Porque um dia Meu avô foi alcançado E levou meu pai Para a igreja E me levou Para a igreja E eu vou levar E eu vou levar Os meus filhos Para a igreja Em nome de Jesus Um dia Mas tudo isso Porque um dia O missionário Josias Levantou e falou Eu estou salvo Eu estou feliz Com a minha salvação Mas eu não estou Satisfeito Em ficar só salvo Eu quero que eles Provem daquilo Que eu provei Eles precisam Saber aquilo Que eu sei Eles precisam Saber aquilo Que eu vivi Eles precisam Saber que aquilo Que a gente lê Aquilo que a gente canta Aquilo que a gente vive Se fez verdade Na minha vida Alcançou meu avô Que alcançou meu pai Que me alcançou E hoje a gente vive Essa vida aqui Porque eles entenderam Que o céu é o destino Mas a terra É a nossa missão E aí você me pergunta O que que é o evangelho Alguém tem uma bíblia de papel Aqui a bíblia de papel Se nós formos perguntar O que que é o evangelho Irmão, o evangelho É a história da criação Ah, você pergunta Ah, mas tá bom O que que eu vou pregar Pregue o evangelho Pregue o evangelho O que que é o evangelho Deixa eu te falar aqui Em um minuto O que que é o evangelho Eu vou pregar ele pra você Deus criou os céus e a terra Criou os peixes e os mares A terra Todos os fundamentos E me criou E te criou A semelhança E a imagem dele Com o propósito De termos relacionamento Com o Criador Mas por conta Da maldade do nosso povo Por conta de decisões erradas Nós nos afastamos de Deus Nós decidimos E optamos Pelo pecado E pelo inferno Ao invés do Deus Criador O Deus que nos fez A imagem e semelhança dele Nós olhamos pra cara dele Cuspimos e dissemos Eu prefiro Satanás Eu prefiro o inferno Nós desistimos dele Mas ele não desistiu de nós Por isso ele enviou O seu filho Pra morrer por mim Pra morrer por você Numa cruz Pra que independente De tudo aquilo Que a gente tenha feito Independente de tudo aquilo Que a gente tenha negado Quantas vezes a gente Tenha virado as costas pra ele Ele entregou o seu filho Tudo o que ele tinha Ele não tinha Uma centena de filhos Ele tinha um Mas ele disse Eu prefiro ficar sem o meu filho Por um instante Pra ter você Por toda a eternidade E só por isso Ele veio aqui Pra essa terra Deus Encarnado Encarne aqui Nessa terra Sofreu Pagou o preço Bebeu do cálice Da ira de Deus Pra que nós Podéssemos ter Relacionamento com o Pai E vida eterna Você quer saber o que é o Evangelho? O Evangelho é a história De um Deus Criador Que não parou de correr Atrás da sua criação Mesmo ele correndo Mesmo ele fugindo Mesmo nós negando ele A história começa Com a criação De todas as coisas Passa Pela negação Nós negamos a Jesus E aí depois Conta como Jesus Correu atrás de nós E termina com a promessa De que um dia Ele voltará Pra buscar a sua igreja Você aceita Jesus? Esse é o Evangelho Isso é o Evangelho Essa é a verdade Que se faz verdade em nós E deixa eu dar um exemplo Muito claro Aqui Pra gente dar uma quebrada Vamos supor que eu estivesse Num ponto de ônibus E aí eu tô num ponto de ônibus Aqui As pessoas aqui do meu lado Tão com o celular Tão mexendo no celular Tão, sabe Não tão nem vendo E de repente Na minha frente Chega aí Vem cá você Vem cá Cadê? Tem alguém Um cara muito grande aqui Chega aí você Vem cá, vem cá Você é grande Isso, isso, isso Vem cá, vem cá Você é grandão Eu achei que era tão grande Vamos lá Fica aqui Eu vou mostrar isso Muito simples De uma forma muito prática E dar até uma dinâmica Pra você Que eu duvidei Que era grande Vai lá Vamos supor que você tá aqui Você vai pra lá Vai pra lá E aí eu tenho pessoas Aqui do meu lado Vem cá Maurício Vamos fazer o pessoas Aqui do meu lado Vamos fazer tudo Vem cá Você testemunho também Vem cá, vem cá, vem cá Isso Vamos lá Vamos botar Vem cá você também Vem cá você também A gente vai simplificar Muito claro isso Vamos supor que a gente Tá aqui no ponto de ônibus E a gente Cola aqui ó Cola aqui A gente tá aqui no ponto de ônibus E a gente tava Mexendo no celular Fim, vocês tão mexendo no celular Tão moscando e tudo mais E aí de repente tem alguém Que tá olhando pra lá Olha pra lá Fica olhando pra lá Isso, fica olhando pra lá Pode virar pra lá Que você não vai ficar torto Aí Ele tá olhando pra lá E o ônibus tá vindo Aí começa a vir o ônibus Devagarzinho O ônibus tá vindo Isso Vai lá, ônibus Faz cara de ônibus Faz cara de ônibus Não, tô brincando Não, não, calma Pega mais distâncias Precisa pegar embalo Vamos lá E aí o ônibus tá vindo Aí beleza O ônibus tá vindo Tão mexendo no celular E tem um cara na minha frente Eu tô olhando pra ele Eu tô olhando pro ônibus vindo Eu tô olhando E eu tô vendo ele aqui Ele vai ser atropelado Vai, leva ele ônibus Leva ele, leva ele Pronto, leva ele Acabou Caraca, ônibus devagarzinho Levou bem na muralzinha Só passou por cima, né Tá O que que aconteceu aqui? Ele acabou de ser atropelado E o que que eu fiz? Eu não falei pra ele O quanto eu preciso Odiar ele Pra não avisar Se fosse alguém que você gostasse Você ia falar Se fosse alguém que você não conhecia Você ia falar Chega aqui ô pedestre morto Isso Se eu não conhecesse ele Eu ia avisar Que ser humano que não avisa Se fosse meu parceiro Meu brother Eu ia avisar Ah, você é louco? Vou deixar ele morrer Se fosse meu maior inimigo O cara que sumiu com todo o meu dinheiro Acabou com a minha vida Mas o ônibus tá vindo Você acha que eu vou deixar? Não, não, pode ficar tranquilo Eu vou avisar Ninguém em sã consciência Ia deixar alguém Ser atropelado na sua frente Sabendo que você pode Salvar a vida daquela pessoa Agora vamos supor Que esses aqui São aqueles três crentes Salvo, sentado e satisfeito Eu sou você Essa aqui é a pessoa Que tá no seu trabalho Tá na sua faculdade Pessoa que convive com você Aquela ali é a morte Pode vir O quanto eu preciso odiar alguém Pra desejar a morte dessa pessoa O quanto eu preciso Ter tanto ódio Tanta violência no meu coração Que eu prefiro avisar Eu prefiro que ele morra Do que eu abra a boca E fale alguma coisa O quanto você precisa odiar As pessoas do seu trabalho As pessoas da sua faculdade Pra eu prefiro não falar nada Pra não passar vergonha Deixa ele morrer Prefiro que ele morra É mais fácil Você sabe o que tá acontecendo Ele não tá vendo Você sabe o que tá acontecendo Você sabe da morte que tá chegando Do destino que aguarda ele Do inferno que tá correndo Atrás da vida dele E você carrega A única notícia Que pode salvar ele Sai daí Quanto você precisa odiar Essa pessoa Pra desejar aquela amor Pode ir lá E sabe Valeu gente Valeu Pode sentar É esqueci deles ali Esqueci Vai lá Valeu ônibus Obrigado Pronto Ficou mó climão né Tadinho ônibus Valeu ônibus Obrigado Quanto você precisa odiar Essa pessoa E eu lembro que eu vi isso E eu fiquei me pensando E peguei me pensando Muito sobre isso E eu lembro que eu vi a Bíblia E a Bíblia diz E a gente já tá caminhando pro final Quem sabe que pode fazer o bem E não faz Esse peca Sabe qual que é o meu maior medo É eu chegar no céu Não Antes disso Eu tô subindo E aí de repente Vira alguém pra mim e fala Davi Como assim Meu que som é esse Como assim Que som é esse As pessoas tão subindo Tão desaparecendo Você sabia de tudo isso Como assim você não me falou Como assim Meu eu jogava bola com você Meu a gente estudava junto A gente sentava do lado Meu a gente trocava mensagem Eu respondia seu stories Você respondia o meu Caraca Eu trabalhava junto com você Todo dia a gente tava lá junto Batia ponto A gente já foi fazer um happy hour Tomou uma coca Depois do trabalho E você não me falou disso Imagina você Imagina você na frente Do tribunal de Deus E esse é o meu maior medo Imagina você na frente Do tribunal de Deus Tendo que ver Todos os seus amigos Sendo julgados Mandados pro inferno Por conta de que você Não falou pra eles E eles viram e falam Ei Anny Como assim você não sabia Como assim você não me falou Disso Como assim você não me avisou Maurício Você sabia que isso ia acontecer Por que que você não me falou Gê Como assim você conhecia Você sabia de tudo isso Por que que você nunca me falou Eu teria aceitado Se você tivesse me falado Mas você nunca me falou disso Quantos nossos amigos Quantos nossos parceiros Nossos parceiros de trabalho Estão indo pro céu Por falta da gente ter O mínimo Mínimo De compaixão E falar Mano deixa eu te falar um negócio Eu sei que você não acredita Em nada disso Mas eu queria te falar Como é que foi o culto Na semana passada Mano eu sei que você Não acredita em nada disso Mas eu não sei se você Conheceu minha antiga versão Deixa eu te contar Como é que eu era E como eu sou hoje Mano eu não sei se você Sabe nada disso Mas já ouviu falar De Maranata Charles Spurgeon Dizia uma frase Antes que o sol se ponha Pense em algum ato Que leve a conversão De alguma pessoa E execute com todas As suas forças Eu vou ler isso de novo Antes que o sol se ponha Pense em algum ato Que leve a conversão De alguma pessoa Uma Alguma pessoa E execute isso Com todas as suas forças Sabe qual que é o meu E o seu problema É que a gente acha Que a gente vai convencer É que a gente acha Que a gente tem que parar Para falar com uma pessoa E a gente vai ter que convencer ela De que não, não, não É sério Jesus morreu por você Não, 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 não Independente de você estar falando Não é sério Eu juro por tudo Jesus morreu por você Não meu É sério Eu sei que você não está Para Para Não cabe a nós A Bíblia diz que quem convence Do pecado é o Espírito Santo Enquanto o Evangelho Ele é loucura Para aqueles que não creem Aqueles que não acreditam Então não cabe a nós Tentar convencer Cabe a nós Virar para ele E falar Mano, eu sei que você não acredita Mas deixa eu te falar uma coisa Jesus morreu por mim E eu fui tão feliz Nesse final de semana Tão abençoado Na minha igreja Eu senti a presença de Jesus Me confortando E eu queria te falar disso Tudo bem se você não acreditar Mas eu não posso Passar por você Te ver caminhando para a morte E não falar disso Eu não aceito Morrer Sem que você saiba O que eu sei Eu não aceito Ir para o céu Sem que você conheça Do meu testemunho Quando Paulo foi preso A gente brinca né Quando Paulo foi preso Não foi ele que foi preso Com os guardas Os guardas que foram presos com ele Porque ele entendia isso Tão forte Ele falava Minha vida é para pregar o Evangelho Na hora que prenderam ele Dentro da cadeia E ele olhava Isso não é bíblico Isso é Davi Salmos de Davi Moço Na hora que prenderam ele na cadeia E agora eu vou ter que ficar Vinte e quatro horas De vez de doze em doze horas Trocando turno aí de guarda Você vai ficar aqui Você não pode sair Deixa eu te falar Eu conheci um homem chamado Jesus Deixa eu te contar O que ele fez na minha vida Você está preso aqui Num turno de oito horas De trabalho comigo Você não pode sair Deixa eu te contar Um dia eu conheci um homem Que mudou totalmente A história da minha vida Você veio aqui hoje Para trabalhar Você acordou Você vai ficar trinta minutos aqui Deixa eu gastar esses trinta minutos Te contando de alguém Que mudou a história da minha vida E pode fazer a mesma coisa por você Eles precisam saber Eles precisam saber Do seu testemunho Eles precisam saber Do meu testemunho Porque eles não podem morrer Sem a chance De conhecer o Deus Que nós conhecemos E a banda pode ficar de pé A gente já vai entrar No nosso momento de oração Mas Hoje a gente vai acabar o culto Muito antes do previsto Normalmente a gente acaba o culto Oito e meia E tudo mais Hoje Vamos segurar um pouquinho Normalmente é oito e meia Hoje a gente vai acabar as oito Meia horinha antes Do que o normal Só que eu tenho um desafio Para você Meu desafio para você É antes que o sol se ponha Pense em algum ato Que leve a conversão De alguma pessoa E execute com todas As suas forças A grande comissão De Deus Não é suba num púlpito E pregue o evangelho Não é levante um banquinho Na praça da Sé E fale dos meus atos A grande comissão É enquanto você vai Pregue o evangelho Se você tem que abastecer O seu carro Se está faltando um pontinho Para abastecer o seu carro Para no posto Abastece o carro E vira para o cara Oh, tudo bem Meu, não queria trabalhar O seu trabalho aí Mas deixa eu te falar uma coisa Eu acabei de ouvir Uma palavra ali Na igreja Que mudou a minha vida Você já conhece Jesus? Se a pessoa fala Não, já conheço Tá bom, deixa eu te falar então Ele sonha Ele tem planos Para a sua vida Eu amo você Jesus ama você E Ele quer ter um relacionamento Com você Foi para isso que Ele te criou Bom, muito obrigado Por abater o seu tanque Pronto Se você vai pedir uma pizza hoje Na hora que chegar O motoboy Vira para ele E fala Oh, tudo bem Não queria atrapalhar O seu trampo Você está me entregando aqui Pô, você está me entregando Uma bela de uma pizza Pode te entregar Uma bela de uma notícia Jesus morreu por você E está vivo Ele morreu Demorou três dias Ele ressuscitou de novo Hoje vive E tem o prazer De te dar a vida eterna Você não precisa fazer um apelo Se as condições Te levarem para isso Você faz o apelo E você faz Fala para ele Você quer aceitar Jesus Mas você nem precisa disso Irmão, joga a semente Joga a semente Fala de Jesus Joga a semente Se você Eu tenho muita facilidade De pregar aqui na frente Mas pensa em alguém Que tem muita dificuldade De falar de Jesus Lá para fora Eu na verdade Normalmente quando eu vou falar de Jesus Eu falo e saio correndo Eu tenho muita vergonha Não porque eu tenho vergonha de Jesus Mas eu tenho vergonha De falar com as pessoas Que eu não conheço É verdade isso Por mais incrível que pareça Eu tenho muita vergonha Então normalmente eu falo Oi, tudo bem Às vezes a moça A última vez eu falei Com o cara do posto Oi, tudo bem Você encheu meu tanque aí Você encheu meu tanque Jesus encheu meu tanque também Deixa eu te falar Jesus morreu por você Jesus morreu por mim Ele tem uma vida para te salvar E é isso Valeu gente Estou indo embora E fui Acabou Mano, eu joguei uma semente Alguém vai regar Alguém vai plantar Talvez você tenha ouvido Uma palavra de alguém Talvez você tenha ouvido Falar de Jesus Antes de de fato Conhecer ele de verdade Sabe o que foi isso? Pessoas jogando semente Pessoas que levantaram E falaram assim Eu não sou Um crente 3S Eu estou salvo Eu estou feliz com Jesus Mas eu não estou satisfeito Só em ser salvo Eu não sou egoísta Ao ponto de desejar A morte da pessoa Que está aqui Abastecendo meu carro A pessoa que está me entregando Uma pizza A pessoa que está aqui Então antes que você se ponha Nós vamos acabar Com 30 minutos antes Eu passei 5 minutos Do meu horário Mas Antes que o sol se ponha Pense em alguma coisa Se você vai passar em um lugar E não vai ter ninguém Faz um desvio Você tem 30 minutos 30 minutos a mais A gente começou falando Porque o Senhor É grande e digno De todo o louvor Deus é digno De 30 minutos Do seu tempo Amém Ou ele só é digno Das duas horas Que você passa aqui no doutor Se ele é digno Do seu louvor De 30 minutos Do seu tempo Saia daqui hoje 30 minutos mais cedo Pegue o hoje Conte do seu testemunho Se a pessoa estiver vacinada Te estiver mostrando Você fala Meu Deus Vou te contar uma história rapidinho Quando eu era um menino Prende seu testemunho Eles precisam saber O que você carrega Eles precisam saber O seu testemunho Eles precisam saber Aquilo que Jesus fez por você Porque aquilo que Jesus fez por você Ele fará Por aquele cristal O fim do evangelho Através de você E aquela pessoa Quando ela for transformada Ela vai entender Eles precisam saber Porque eu não sabia E alguém que eu nunca tinha visto Na minha vida E pregou o evangelho Falou de Jesus pra mim Eu entreguei a minha vida De Jesus E agora As outras pessoas Precisam saber Daquilo que um dia O cara fez por mim Eu vou fazer por eles E assim Um dia Toda a terra cantará Todo o joelho se dobrará E toda a língua declarará Que só Jesus é rei Vai no outro lugar